Eu li alguns comentários na live, nos vídeos que eu fiz, criticando a galera que foi no lançamento da POP sobre a postura desses criadores e criadoras de conteúdo que foram lá para a Ronda. Obviamente que eu respeito todos vocês, todas as opiniões, as convergentes, divergentes, meia lua, soco alto, soco baixo, Hadouken, Shoryuken. Não importa. Está valendo a opinião de vocês. Mas uma coisa que eu preciso deixar um pouco mais claro em relação à minha posição. Eu sempre vou questionar isso, e é o meu direito também de questionar. Não importa se vocês acham que cada um está fazendo o seu trabalho. E é isso. O meu ponto é o debate, é o diálogo. Eu estava assistindo o Alexandre Link, do canal Quadrinhos na Sarjeta. Muito legal o canal dele, Alexandre Link. E é aqui do YouTube. E ele fez um corte falando sobre tretas. As pessoas não têm o hábito de debater. E tudo para as pessoas... Hoje, nesse ambiente de rede social, e as pessoas... Todo e qualquer debate, qualquer crítica, se resume em treta. Isso é muito raso, né? Por exemplo, imagine-se no ambiente acadêmico... Obviamente que isso aqui não é um ambiente acadêmico. Mas eu estou colocando como exemplo, mas um exemplo no sarrafo mais alto. Que é o ambiente acadêmico. Imaginem, no ambiente acadêmico, todo o debate, toda a discordância, e todo o acadêmico que questionar o outro acadêmico com o seu ponto de vista, ou o procedimento do acadêmico, isso se chamasse treta. Imaginem, quando existe análise por pares, quando um acadêmico, seja um cientista, qualquer acadêmico, ele tem uma tese e ele defende essa tese. Ou quando... Repito, eu estou colocando um sarrafo lá em cima, que é o ambiente acadêmico. Para vocês entenderem o meu ponto. Isso aqui, de longe, é um debate de ambiente acadêmico. Eu tenho certeza que vocês têm noção da proporção que eu estou falando. Então, quando um acadêmico debate com outro acadêmico e questiona seus métodos, sua tese, seu pensamento, é um debate e não uma treta. É um debate de ideias e não uma agressão àquela pessoa. Obviamente que aqui na rede social a gente faz piada, a gente faz algumas coisas que no ambiente acadêmico pode existir, mas não nas vias formais. Agora, trazendo isso para o nosso debate, esse é o meu ponto. Quando eu critico o posicionamento de mídia, mídia especializada, criadores de conteúdo, quando eles vão para esses eventos, esse é o meu ponto. É o ponto do debate e da crítica. Não criticar a pessoa em si, dizendo aquela pessoa ali. Tanto que no vídeo da Pop, eu falei de todos. Eu não falei de um. É só assistir o vídeo. Vocês vão ver lá. Todos. Eu coloquei todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo. E aí eu vim amadurecendo esses dias, lendo o comentário de vocês. E eu pensei, cara, eu preciso me posicionar em relação a esse pensamento comum e que isso é muito ruim para o nosso mercado. Pensamento de vocês. A maioria de vocês disseram assim, ah, mas o canal de fulano é um canal de notícias, não é um canal opinativo. Ah, mas o canal de ciclaninho, ou ciclaninho, vocês chamam ciclano, ciclano, não importa. É um canal de opinião. E aí eu quero trazer a vocês que não é bem assim. Eu já citei que, mesmo canais ditos de notícias, quando não há notícia, eles opinam. Então, eles mudam de perfil quando lhes é conveniente. Quando não tem nenhuma notícia, quando não tem lançamento, que não tem uma moto lançada lá no Paquistão, eles dão opinião. Eu já citei isso para vocês e é só vocês olharem, como eu disse em uma outra live, vocês só prestarem atenção, no período de janeiro a março de 2024, estava o Marasmo e muitos desses criadores fizeram vídeos opinativos. Por quê? Marasmo não tinha lançamento, o Paquistão estava com poucos lançamentos. E eles, com todo respeito ao Paquistão, vamos falar de Mongólia, Paquistão, Uzbequistão, esses países realmente bastante relevantes no motociclismo não tinham lançamentos, eles ficaram sem novidades. E aí eles começam a opinar. Esse é o ponto, eu estou questionando esses pontos, o posicionamento desses canais e desses criadores e da própria mídia também, mídia especializada, que são bastante convenientes. quando não há notícia, há opinião. Pode prestar atenção. E quando há notícia, quando há um lançamento e quando dá uma bola fora, eles tiram o corpo, dizendo, opa, não, mas eu sou um canal de notícia, não sou opinativo. E aí vem o ponto que eu quero trazer como comparação. E é o que eu disse lá no meu vídeo da Pop, eu sempre tenho base de argumento das minhas ideias. E lastro, lastro com provas. eu citei o mercado de carros e o meio automotivo, seja mídia especializada e criadores de conteúdo. Eu assisto muito conteúdo de carro, de caminhão, de games. Gente, de game, hoje, o mercado de games se profissionalizou de uma forma tremenda, que é de bater palma. porque os caras de games, eles debatem com um moleque de 15 anos e com um cara de 45 anos à minha idade, que eu comecei a... Eu sou filho do mercado de games, porque a galera antes, com todo o respeito aos mais velhos, a galera de 60, 50 anos, eles não pegaram o mercado de games como um mercado gigante. Eu sei que o Atari, a própria Atari lá nos Estados Unidos, era um mercado forte, mas aqui no Brasil não. Então, tudo isso começou do final dos anos 80 aos anos 2000. Eu peguei isso. Eu tive praticamente todos os videogames daqui do Brasil. Então, eu vi esse mercado. E hoje, vendo os criadores de conteúdo de 40 anos, 40 anos de idade, os caras de 30, 40 anos, eles estão tendo um debate de mercado com críticas, com pontos positivos, pontos negativos, cobrança, cobrança das... A gente chamava, na minha época, software house. Hoje não é mais isso, mas são as grandes criadoras de conteúdo, as grandes empresas, Microsoft, as empresas que criam os jogos, AAA, o que quer que seja, as grandes empresas, gigantes, Sony, Microsoft, Nintendo. E esses caras, eles debatem com um menino de 15 anos e com um homem de 45. e debate. Debate de mercado, debate de isso está errado, isso aqui está certo, e debatem agora a questão dos preços, porque por muitas décadas o preço de um jogo era de 60 dólares, agora está se discutindo o passar do 100. Isso eu estou falando de mercado de games, que até então era levado... Até então, não, já tem alguns anos, que é levado muito a sério e que movimenta bilhões de dólares. agora vindo para o mercado de carros e mercado automotivo, quando a gente vai para o setor de carros, existe um debate também criticando, colocando o ponto de vista do consumidor e do mercado, seja a mídia especializada, jornalistas, sejam os influenciadores. E eu vou trazer um exemplo para vocês, eu não vou poder tocar o vídeo, porque tem direitos autorais, mas ontem eu estava olhando o perfil da 4 Rodas, que era a antiga revista 4 Rodas, que eu tenho certeza que qualquer homem da minha idade hoje, 45, 40 anos, na época de um moleque tinha uma revista 4 Rodas em casa, eu tive, e que hoje está imersa nas redes sociais, e com um trabalho muito bom, ao meu ver. E eu vou mostrar um vídeo, esse é o perfil do Instagram, da revista 4 Rodas, do perfil da 4 Rodas, mas aqui especificamente é no Instagram. E eu quero mostrar para vocês, se vocês rolarem a página, vocês podem olhar tanto no celular de vocês, quanto no desktop. Se vocês rolarem a página, bastante, vocês vão encontrar um, basta um para eu mostrar para vocês aqui, eu não vou tocar, tá? Mas é esse perfil aqui, esse vídeo aqui, que é do Cherokee, Jeep Cherokee, Grand Cherokee, eu não vou poder tocar, tá? É esse aqui, Jeep Grand Cherokee. Basta ver isso aqui, e vocês vão prestar atenção que a jornalista, ela apresenta o carro, é um review rápido, porque estamos falando de Instagram, e Instagram é questão de dois minutos, três minutos no máximo, se não me engano, e ela cita o que? Ela mostra os fatos do carro, é um vídeo jornalístico, digamos assim, e o que ela apresenta nisso? Ela apresenta os pontos positivos e os pontos negativos do carro, sendo um perfil de jornalismo, um review, e ela cita, a jornalista, ela cita que exatamente neste carro aqui, a autonomia não agradou. Esse é o ponto. São fatos. Fatos. O jornalismo, inclusive pra vocês aí que acham que o jornalismo ele tem que ser totalmente imparcial, como se estivesse fazendo uma propaganda. Não é assim, gente. Jornalismo, ele apresenta fatos. E o fato é, se uma moto não tem um freio seguro, deve ser apresentado isso como um fato. se você está lá como jornalista ou como influenciador simplesmente fazendo uma propaganda, inclusive isso tem que ser declarado no início da live. Por isso que vocês aqui quando entram nos meus vídeos aparecem nesse canto aqui, conteúdo patrocinado, alguma coisa assim. Por quê? Porque existem patrocinadores aqui nesse canal e eu tenho essa influência aqui, por exemplo, esse aqui é meu patrocinador. Então, vocês têm que saber que alguns conteúdos deste canal são patrocinados. Então, é a clareza para vocês. Isso é o legal. Isso deve ser feito legalmente, inclusive. Até para quem tem um canal grande precisa ser explícito. Então, vocês precisam entender e eu estou argumentando com fatos. Vão lá no perfil 4 rodas do Instagram e vejam aqui. O Gran Xeroqui. Vocês vão ouvir a moça, a jornalista explicando que ela não ficou satisfeita com a autonomia desse carro. É um carro elétrico, se não me engano. Ou elétrico, ele é híbrido. Eu acho que é elétrico. Ela não ficou satisfeita com a autonomia e ela explica algumas coisas de dentro do carro também que ela não está satisfeita. E está tudo certo. E o mais incrível é que a Jeep ela não fica chateadinha com a 4 rodas e não vai deixar de convidar 4 rodas para fazer análise de seus carros. muito menos os outros criadores de conteúdo que eu digo para vocês 100%. 100%. Não é 99%. 100% dos criadores de conteúdo de carros todos eles 100% eles apresentam pontos positivos pontos negativos. Não é uma questão de opinião. É um fato. se o carro ele tem freio a disco na traseira ele vai citar freio a disco na traseira. Olha que legal. Suspensão independente nas 4 rodas. Olha que legal isso aqui. Tem freio a tambor na roda traseira. Poxa que atraso. Merecia um freio a disco. Não é uma questão só de opinião. É um fato. O que é mais seguro? É um freio a tambor ou um freio a disco? Tem pessoas que ainda alegam que o freio a disco para uma moto é ruim. Então... Ah, porque aí vem mais um questionamento. E aí eu peço que você que está me assistindo tenha um raciocínio não de fanboy. Tenha um raciocínio lógico. Racional. Pense comigo. Se o freio a tambor fosse tão efetivo assim tão bom assim para quem anda no fora de estrada por que as motos de Rally do Dakar ou antigas motos do Paris Dakar lá de 30 anos atrás. Por que que elas tinham freio a disco nas duas rodas e não freio a tambor? Por que será? Por que que 100% das motos de Rally de altíssima performance tem freio a disco e não freio a tambor? pense comigo raciocine não é uma não é no mínimo irrazoável você ouvir isso ou ler isso de algumas pessoas tentando defender o indefensável porque se o freio a tambor fosse tão bom assim para o fora de estrada ou para para você rodar na roça no interior por que no extremo na altíssima performance que é Rally os caras não usam freio a tambor numa moto você já parou para pensar? e eu digo mais um argumento rápido aqui fácil chuva coloca um freio a tambor na chuva para você ver se é bom e outro argumento fácil coloca um daqueles cínicos que estavam falando ali dizendo que está tudo certo coloca a mãe deles para andar em cima de uma moto com freio a tambor se eles vão deixar coloca qualquer pessoa da família deles para andar numa moto com freio a tambor para ver se eles vão gostar não, não, não pera aí não, não eles não querem mas você pode eu vi até pessoas que são meus parceiros aqui, amigos alguns aqui tentando justificar o injustificável eu dizendo ah, porque fulano precisa alimentar a família eu alimento a minha família eu trago o dinheiro de casa todo dia jogando limpo nenhuma montadora me manda me manda mandar nenhuma mensagem nenhuma pauta montadora nenhuma me pauta inclusive as que me patrocinam nenhuma me pauta a partir do momento que uma montadora seja patrocinador eu disse assim você vai ter que falar isso eu vou dizer opa, então eu vou entrar em contato com o meu advogado para ele resolver isso com vocês para a gente cancelar o nosso contrato e a gente ver o que faz porque eu não sou pautado eu não serei pautado eu não mando mensagem para de montadora como se estivesse eu falando sabe se a montadora quer mandar uma mensagem para vocês vai ser através de uma nota ou eu vou dizer gente, é uma mensagem da montadora que eu estou aqui replicando para vocês e não simplesmente dizer que sou eu que estou mandando a mensagem como se fosse eu mesmo mas é a montadora que está dizendo eu não vou fazer isso então eu preciso deixar claro para vocês e eu não estou fazendo crítica a uma pessoa eu estou fazendo a todos os criadores de conteúdo de moto hoje a maioria esmagadora ela não tem a coragem de questionar as outras as montadoras por isso e eu digo repito está aqui o exemplo quatro rodas que não é a referência para não é a melhor o melhor das referências porque a quatro rodas tem seus interesses mercantilistas mas mesmo sendo uma empresa que precisa pagar seus funcionários ela questiona ela coloca fatos e não é opinião meus amigos é um fato freio a tambor na roda traseira barra de torção num carro nos tempos de hoje e outras questões de baixa qualidade dos veículos são apresentados e outros criadores de conteúdo também fazem isso alguns batendo menos outros sendo mais incisivos mas no conteúdo de carro e no de games é apresentado isso de games é a mesma coisa se você assistir um conteúdo de um criador que tem boas relações recebe alguns jogos ou todos os jogos tem boas relações com algumas marcas você percebe que ele bate mais leve ele tenta ficar em cima do muro mas ele é compelido a dizer o que ele pensa em relação a algumas coisas e também dando o fato qual é o fato? tá faltando isso aqui vou dar um exemplo eu assisto o 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 tem um jornalista ali eu gosto de todos ali tá eu gosto de todos são todos legais eu gosto de todos eu não vou fazer uma crítica mas um deles ali é um jornalista inclusive ele escreveu ele escreveu e foi jornalista de algumas de alguns canais grandes né de tecnologia e tal e ele hoje ele participa do flow games e é um cara que eu gosto inclusive eu acompanho ele no canal pessoal dele e a galera foi pra cima dele num dos últimos lançamentos que foi assim é não foi legal teve um lançamento recente que não foi legal e que foi e a própria Microsoft dizendo que alguns jogos seriam lançados é acho que foi real eu esqueci o nome do jogo que seria lançado é um jogo que tem muito muitas partes é cinemáticas né como se fosse real mesmo e é um jogo que vai rodar 30 quadros por segundo e todo mundo foi pra cima porque porque a Microsoft e a Sony também eles prometeram mas foi um jogo mais da Microsoft é um jogo exclusivo e todo mundo foi pra cima porque a Microsoft prometeu 60 quadros no Xbox Series X e a Sony prometeu nessa geração do Playstation 5 60 quadros pra cima e os caras vão entregar um jogo a 30 quadros é com um monte de justificativa furada blá blá e a galera foi pra cima dele porque porque ele ficou meio assim em cima do muro tipo e a galera e ele teve que dizer teve que chegar lá e dizer galera concordo mas o ponto é mercadológico tal custo e tal e ele deu a real dele mas ele citou o fato qual é o fato pra essa geração 30 quadros por segundo é pouco e a gente tá falando de jogo galera game é o moleque de 15 anos que cobra ele e o cara da minha idade de 45 que consome jogo vocês entendem então quando a gente vem pra uma pra um meio de moto que é um meio raso fraco 10 anos atrasado comparado ao meio de carros a gente continua aceitando criadores de conteúdo e mídia especializada batendo palma pra montadora com medo de perder o biscoito o biscoito gente é necessário eu não tô dizendo que não tem que tá lá não tem que ser biscoiteiro tem que ser biscoiteiro biscoito faz parte tem que tá lá tem que fazer presença pra muitos o network é importante pra muitos também é o ganha pão porque são jornalistas que trabalham pra mídias especializadas outros são criadores de conteúdo que precisam pagar suas contas precisam fazer um network precisam fazer negócios nesse meio nesse meio enfim e eles precisam ter essas conexões com essas montadoras pra fechar negócios pra fazer girar o seu dinheiro gente tá tudo certo eu tô falando sem ironia sem sarcasmo é beleza é justo o meu ponto da crítica lembra do que eu falei lá do debate acadêmico que não é esse o caso mas pra vocês entenderem quando eu coloco lá a referência lá em cima que é o debate acadêmico não é isso que a gente tá falando isso aqui não é debate acadêmico porque eu sei que vai ter alguém dizendo pô o cara tá comparando o debate acadêmico com isso não não estou mas eu tô colocando a referência lá em cima que é o debate acadêmico que há o questionamento há a controvérsia há o apontar o dedo há a pedrada no telhado dos outros no debate acadêmico assim mas é debate e não treta e tudo hoje é treta tudo hoje é confusão e não é eu estou questionando a metodologia desses criadores e criadoras de conteúdo eu estou questionando a metodologia desses jornalistas e dessas mídias especializadas nessa questão da cobrança e de apontar o ponto positivo e o ponto negativo e não somente bater palma e ler o script que tá lá percebam pra fechar nesse lançamento da pop 100% dos criadores e criadoras de conteúdo citaram que a olha só que cretino isso dá até vergonha eles citaram que a pop só um que eu acho que não falou isso que foi um um senhor já cara mais escolado que é do duas rodas um jornalista da duas rodas que ele não falou isso é um cara mais experiente mas todos os outros falaram que a pop geralmente a pessoa que usa a pop sai da bicicleta olha que argumento mais cretino pra ser replicado porque é o argumento da ronda eles receberam lá a palestrinha porque antes deles rodarem com as motos eles assistem a uma palestrinha da pessoa lá que faz a apresentação das motos das relações públicas eles assistem a uma palestra eu não estou falando palestrinha diminuindo a qualidade não é palestra porque é uma palestra curta é uma palestrinha mesmo é uma palestra curta com a apresentação da moto eu não estou sendo irônico apresentação da moto todos os pontos positivos negativos então é uma palestrinha uma pequena palestra do que é a moto e do que é o lançamento com os argumentos da ronda a ronda não obriga ninguém a falar nada mas ela dá seus argumentos e aí cada um ali faz as suas anotações e diz o que quer mas eu não vou dizer 100% que tem aquele senhor da duas rodas que não falou isso mas o resto todos os argumentos ah quem sai da bicicleta vai pra pop isso não é verdade galera quem vai pra pop é quem não tem dinheiro é o trabalhador que não tem dinheiro pra comprar uma moto de 20 mil não tem nada a ver com bicicleta as vezes o caboclo que sai da bicicleta e vai pra moto de 600 cilindradas e encontra o caminho mais rápido pro inferno entendeu mas geralmente são pessoas que não tem dinheiro geralmente são pessoas que se submetem aí pra uma pop simplesmente porque não tem dinheiro e não porque tá saindo de uma bicicleta esse é o argumento que a ronda quer fazer você entender e esse é o meu ponto porque que esses criadores influenciadores jornalistas mídia especializada eles seguem esse raciocínio cretino da empresa e não a própria o próprio argumento por que que no meio de moto tem que ser assim por que que a gente tem que baixar a cabeça e e copiar tudo que a montadora passou na palestra na palestrinha por que por que que não há uma racionalização por que que não há um questionamento por que que não se apresenta o fato gente freia tambor isso é isso é ultrapassado não importa se se vai aumentar o custo da moto tem que mudar mas tem freia tambor gente ou tem perdeu a a a ebreagem será que os os motociclistas vão gostar disso não sei mas perdeu a ebreagem isso é apresentado com os carros assistam convido vocês a assistirem não somente aqui no instagram a qualquer vídeo de qualquer criador de conteúdo de carro tá bom então pensem raciocinem isso aqui é um debate não é treta e não é com uma pessoa é com todos e eu faço a minha parte aqui apresentando fatos só que aqui eu dou minha opinião também e eu faço a minha parte e eu faço a minha parte